Você já imaginou duas instituições de ensino de excelência se unirem para trazer até você uma grande oportunidade? Pois é, a Fatesa EURP e a IES Ensino Médico firmaram um convênio e oferecem a pós-graduação Lato Senso em diagnóstico por imagem do sistema músculo esquelético. Uma grande chance de aprimoramento e atualização profissional. Ela acontecerá na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, no ano de 2016, em 12 módulos, um final de semana por mês. O curso é registrado no MEC e sua certificação é válida em todo o território nacional. A programação contempla desde os aspectos básicos até as técnicas avançadas de ressonância magnética do sistema músculo esquelético. O maior foco do curso é a parte prática com vários tutoriais hands-on, onde são discutidos e elaborados laudos. O corpo docente é composto de professores com renome nacional e formação internacional nas maiores universidades do mundo. Sabe aqueles casos complexos de músculo esquelético? Não vão mais te incomodar. Faça você também parte dessa história de sucesso. Mais informações, entre em contato ou visite o nosso site.